Música 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 Kouchi Imagine siellä Sele� Vamos lá, vamos lá. E o colônia 5. Eu vou fazer outra palestra. 1, 2, o levo, 3, 4, e o colônia 5. E o colônia 5. E o colônia 6, o colônia 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o levo apenas 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 colônia 5. 2 colônia 5. 2 colônia 5. 2 colônia 5.